Vai logo o celular, cadê? Ai, tá bom, já tá gravando Essa calcinha aparecendo Tem que virar em volta do falso Ai, cuidado Sobe a calça da calcinha Pezinho, pezinho, pezinho Fica aí perto, Luscano Ai, já tirei Tá bom, já virei Agora você abaixa a calça Chega, chega Agora tem que virar sozinha Ninguém fala nada, ele fala não vir as voltas Vai virando, mais três voltas Ai, que demônio Olha o carro, cuidado Ai, eu não consigo Ai, eu vou cair aqui mesmo Chega Vai, estoura a pinhata Jesus Que beijo Vai, eu, gente Aperta Vai, vai, força Força Força, amiga Força Ninguém morreu Acertou a Kardec Vai Pra frente, pra frente Anda pra frente Pra trás Pra trás, pra trás Pra trás Pra trás Agora pra frente Pra trás Pra trás Pro lado Pro lado Vai pro lado Pro lado Vai, tá quase Tá quase Aê, aê Não fala, Gustavo Não fala Aê, aê Tá quase Vai pra frente Aê, aê Pra frente Pra frente Vai Torre, torre a pinhata Bate Nela Torre a pinhata Vai, Deus Vai, Deus Caralho Vai, Deus Força Vai, Deus Na pinhata Ai, barriga Não Ai, vai, força Mas tem que durar Força Não é pra tirar Não é pra derrubar É pra estourar Quase Mas não é pra tirar É pra estourar Vai estourar Aê Ele fez muito forte Não Nossa Dando Que medo Não, no fio É na pinhata Calma Tô vendo Aê Vai, foi Vira o pé Vira o pé Vira o pé A pinhata Gustavo, tá muito forte Aê, quase Vai, vai 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 A gente anda louca Tô pegando A boca Pica Bate No chão Cuidado Ai, meu Deus Atenção a ela Ai, meu Deus Ai, Jesus Meu notebook Não, não Põe a piata do outro lado No celular Com o iPhone da Jessi Ai, que susto Tá na minha mão Vai 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 Não, não Direita Direita Segura na mão Pra ela estourar Gustavo Direita 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 Estoura! Ih, está estourando! Sério? Vai! Ai, ai! Nossa! Nossa senhora! Vai lá! Olha lá! Estoura! Agora vai! Mira, Diana! Você consegue, Diana! Mira, Diana! Respira! Vai! Está arrebentando! Gente! Nossa, Gustavo! Eu acho que não vai rolar, não! Não vai estourar, só vai amassar! Vai! Vai! Fica fora! Força! 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 Vai! Está estourando! Nossa! Nossa! Pau do portão! Está zoando! Pula em cima! 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 O que é esse demônio? Está amarrado, hein? É muito forte! É muito forte! É muito forte! Mas tá! O que tem aqui? Põe fogo lá! Ninguém lembra o que é! Olha! Pega esse papel! O que tem dentro? Vamos ver! Nossa! Quanta dureza! É que tem aqui! Quebrei o pó no portão! Ai, Jesus! O que é isso? Dinheiro? Dinheiro! Ai, meu Deus! Olha que rica! Dentadura! Dentadura! Nossa! Olha que rica! Eu adoro essa bala! Eu adoro essa bala! Eu adoro essa bala! Para de jogar em mim! Eu adoro essa bala! Para de jogar na cerveja! Eu adorei! Eu adorei esse aniversário! O que você pegou? Olha aí! Não interessa! Ó! Tô brincando, amor! Olha o cachorro! Ai, Jesus! Aqui, amor! Tem um dinheirinho! Olha, amor! Dinheirinho! Ai, meu Deus! Aqui ela pagou as nossas mãos! Não, mãe! Você amarrou demais! Entendi! O que é esse boneco? Não acredito! Boneco, eu não acredito! Não acredito! Fala fogo no mar! Fala fogo no mar! Fala fogo no mar! Fala fogo no mar! Osmar! Olha a cor da boneca! Ah! Sabrina pegando todas as balas do negócio! Fala fogo no mar! Fala fogo no mar! Fala fogo no mar!